Passamos das 19 horas, estamos chegando no YouTube da Sodré Santoro, youtube.com barra leilão Sodré Santoro, hoje é dia de estreia. Está começando pra você o programa Olho no Lote, boa noite Djalma. Boa noite Brasilzão, olha que beleza hein, iniciando mais um programa sensacional na Sodré Santoro que é pioneira como sempre meu caro Luiz. Exato, o programa Olho no Lote para quem está chegando agora vai ser um programa diário aqui na Sodré Santoro, de segunda a sábado, onde iremos apresentar as oportunidades que serão leiloadas no dia seguinte, olha que legal, então você não pode perder todos os dias rapaziada, de segunda a sábado, segunda a sábado às 19 horas no youtube.com barra leilão Sodré Santoro, com quem estamos concorrendo Djalma nesse horário? Neste momento, atenção Brasil, já passam das 19 horas, daqui a pouco vai começar aí o SPTV, então a gente tem que correr meu caro Luiz, para que a gente não prejudique a audiência deles, porque com certeza vai ser um sucesso, vai bombar. Ó, tem o de Datena também, Datena fala que está muito bravo, o bate. Já tão nervoso, já tão nervoso já com a nossa chegada, o pessoal do Jornal Nacional está preocupado, está preocupado, o que está acontecendo no youtube? O que é isso cara, um careco arrepiado, o que é isso? Então, senhoras e senhores, amanhã, amanhã na Sodré Santoro, nós teremos aí três leilões espetaculares, vou apresentar para vocês aqui, a partir das nove e meia da manhã, teremos o leilão de veículos Djalma, olha aí, 291 lotes. Sim meu, são muitas oportunidades Brasil, é isso mesmo, mais de 200 veículos, você que de repente está querendo adquirir o seu primeiro veículo, ou de repente você está querendo trabalhar com um aplicativo, né, que está em alta agora e quer um carro com preço legal. Sim. É, lá fora o preço, meu caro Luiz, está pela hora da morte. Está puxado, está puxado. Está puxado. Às nove e meia, então, tem um leilão de veículos na Sodré Santoro, às quatorze horas tem um leilãozaço exclusivo de motos, que já caiu no gosto da galera, né, Djalma? Exatamente, para você, né, que é apaixonado pelas duas rodas, este é o leilão que você não pode perder. A galera sempre, quando me vê, pergunta, e aí, Djalma, quando é que vai ter leilão exclusivo de motos? Quando é que vai ter? Então, ó, já coloca aí, toda terça, meu caro Luiz, tem leilão. Às quatorze horas. Às quatorze horas. Espetacular. Então, vem com a gente, sodréssantoro.com.br, é um endereço para você comprar e ser feliz, realizar o seu sonho, tá? E às três da tarde, tem um gostoso, eu gosto de falar, tem um gostoso leilão de materiais e equipamentos. Três da tarde serão mais de oitenta lotes. Você que está assistindo nossa estreia, estamos ao vivo no YouTube, hein, rapaziada? Estamos ao vivo concorrendo com a voz do Brasil. Negócio sensacional. Você que está assistindo, você é pessoa jurídica, você tem empresa, quer vender com a sodréssantora? É só entrar lá no nosso site, tem uma aba escrito lá, quero vender. Você clica lá, preenche, coloca os bens que o senhor tem interesse de vender, imóveis, materiais, equipamentos, veículos, enfim. E aí o departamento comercial do leileiro vai entrar em contato com a sua empresa, Dijama. Olha que legal. Exatamente. E para você que se interessou pelas oportunidades e também, de repente, quer vender o seu veículo ou algum produto que você tenha e aí tem dúvida de como é que você faz, no nosso YouTube tem vários tutoriais ensinando o básico, também como se cadastrar. De repente você tem um produto legal, vai lá, acessa o nosso tutorial e ali vai ensinar de forma muito simples e prática para quem está entrando nesse universo de leilões, meu caro. Bom, então anota aí, todos os dias às 19 horas, sempre ao vivo, o programa Olho no Lote, olha aí. Abre aqui, olha só que legal ficou esse logo. Olho no Lote, parabéns à equipe Sodré Santoro de Marketing, à equipe de Caio Mancha com Greg Gugu Gaviola. Que beleza, Greg Gugu Gaviola. O nosso Menino da Vila, Luiz Moreira da Conceição, Valison de Jauma, a galera que vai mandar para o ar aí diariamente esse programa. O nosso Vitão está aqui, o nosso Samuel Quintino que está saindo de férias, Samuel Quintino está saindo de férias para casar, Alessandra Guedes, muito obrigado, equipe forte da Sodré Santoro nesse novo projeto. Está aqui, olha. Olho no Lote, na boca da galera já, meu, galera de leilão, não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. E, ó, você que já está aí chegando com a gente aí no YouTube, já deixa aí o seu comentário, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa o like. Vai assistindo, vai acompanhando aí. Fala de que lugar que você está vendo, para a gente, né, mandar aí, de repente, uma... Críticas, sugestões, é legal também. Olha aí, que beleza. Mandar um abraço para você, ao vivasso. Então, mande sua mensagem aí, meu, interaja conosco, youtube.com, barra leilão, Sodré Santoro. Eu quero ver a audiência da Sodré Santoro bombando nessa estreia de Alminhar. É isso aí, você viu que são fortes emoções, Brasil. Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. O que você tem na sua caneca aí, Daniel? Olha aí, que beleza. Isso aqui é... Eu acredito que seja o Walter. Eu gosto de falar em inglês também. Que beleza, Brasil. Eu tenho feito o curso à distância. E os telefones já estão tocando, perguntando que programa é esse, né? As emissoras já estão ligando aqui para a Sodré Santoro, questionando. Que programa é? Olho no lote. Então, pessoal, vamos apresentar para você. Então, começando, Djalminhar. Amanhã, teremos lotes da Tóquio Marina e Seguradora. Exatamente. Tóquio Marina e Seguradora, fazendo leilões diários aqui com a Sodré Santoro. Então, teremos uma Honda amanhã. É uma Honda HR-V EX. Ela é 17 e 18. Você está curtindo na tela aqui. Olha a cor desse veículo. Linda, linda, linda. Espetacular. É o lote 205. É sempre importante, antes de participar de qualquer leilão, vai lá no site, leia o descritivo para você ver o local que o bem está armazenado, ver como cada empresa vende, prazos de entrega documental, se o veículo possui déficit ou não possui. Enfim, Djalminhar. Exatamente. Olha que belo veículo que está na tela que você está curtindo nesse momento. E esse carro, Djalminhar, é um veículo de frota. Frota da Tóquio Marine, hein? Os funcionários da Tóquio que usavam. Olha aí. Boa procedência, confiável. Pouco rodado. Pouco rodado. Espaçoso. Espetacular. Então, e ele já tem lance de quanto no nosso site, Djalmar? Olha que beleza. Nós temos aí lances de 58. É claro que agora, como nós estamos aqui anunciando, eventualmente, de repente, você vai lá e fala, ah, mas peraí, tem um pouquinho. Pode ser que aconteça isso. Mas olha que legal. Este veículo, Brasil, ele está aí com uma lataria incrível, meu caro Luiz. E o melhor, ele tem um alto valor de revenda. Exato. Honda, revenda. O carro japonês está tranquilo. Exato. Não tem problema com Honda. Está com lance de 58 mil reais esse veículo. Então, lógico que vai subir, então corre lá para o nosso site para você não ficar fora dessa, né, Djalmar? Exatamente. Não pode perder. Então, www.sodoressanturo.com.br. Você vai lá, vai acessar e, é claro, vai ver todas as oportunidades do leilão de amanhã. Temos mais uma oportunidade espetacular, né, Djalmar? Exato. Que já vai aparecer na tela já, já. Espetacular, hein? Que beleza. Vem chegando aí, daqui a pouquinho. Olha a janta aí. O pessoal está em casa assistindo a gente ao vivo, Djalmar, no YouTube. Que beleza. Eu fico arrepiado, viu? Minha mãe está orgulhosa. Pessoal, aí um beijo para a minha mãe, para toda a família, o pessoal está assistindo aí no YouTube, ao vivo. Daqui a pouco estou chegando, hein? Daqui a pouco estou de calma, Djalminha. Daqui a pouco estou chegando em casa, Djalminha. Isso aí. E já vai deixando o seu comentário. Não se esquece, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Para que cresça ainda mais o nosso canal, meu caro Luiz. E o YouTube também envia notificações para você aí. É o programa Olho no Lote. Olho no Lote aqui na Sônia da Santoro. Olho no Lote. E o Etios 1819 está chegando. Olha aí, Djalminha. Fala dele, Djalminha. E aí, olha esse Etios. Bom, Toyota primeiro dispensa comentário. Sim. E olha que beleza, ele é 1819, é um veículo de frota. Boa procedência, ele é confiável. E também, pouco rodado. Ele está lindo, ele está espetacular. Branco é legal, hein? Lembra que todo mundo tinha preconceito com a cor branca de veículo. Agora todo mundo quer. Olha que lindo, hein? Quatro porteiras, espetáculo. Ele está vendendo bem esse Etios, né, meu irmão? Ele está com lança de R$ 33.500 no site da Sônia da Santoro. Vai lá. Está barato que Cobalt. Exato. Faça o seu cadastro e bota para subir, como diz o nosso Luiz Moreno da Conceição, R$ 33.500. Só esse baita carro. Barato. Está barato. E também é de frota da Tóquio Marine. Exatamente. É de frota da Tóquio Marine Seguradora. Ou seja, ela é veículo de funcionário. Veículo super bem cuidado, com manutenções incríveis. Então, pode comprar à vontade. Tóquio Marine vendendo esse Etios 18,19. Você não acha por esse preço aí. Fora de jeito, né? De jeito, né? De jeito, né? Fora os preços estão pela hora da morte. Exato. Agora vem aí para vocês aí no programa Olho no Lote. Vai contando para a gente aí no YouTube. Você está gostando? Queria agradecer a nossa produção, cara. Menino da Vila, Caio Mancha, Greg, Gugu Gaviola. Estão atravessando uma fase só deles. Só deles. E amanhã tem muito mais, hein? Hoje foi corrido, mas amanhã é espetáculo, hein? Vamos lá. Agora vai aparecer na tela aí para vocês um Corolla. Ele é GLI, ele é 16,17. Pequena monta, ou seja, o documento vem limpinho. Documento vem limpinho, pouca coisa para fazer. Carro mais vendido do planeta. Exatamente. Isso é bem. Esses caras estão demais, hein? Nossa produção está demais, só tenho que agradecer. Ele é ótimo para revenda. Olha, é espaçoso. Como diz as leilomeiras também, o melhor ar-condicionado da categoria. Djalma, é o lote 205 do leilão de amanhã? E ele tem quanto de lanche? Atenção, Brasil. Neste momento. Agora para tudo. Daqui a pouco a hora que você clicar, né? Mas olha só, atenção. Neste momento, esse belo Corolla. Você não vê Corolla quebrado na rua. Isso já começa aí. Começa por aí. Não vê Corolla quebrado na rua. Atenção, Brasil. Ele está com o lance de 2 mil. Meu Deus, é ridículo. É preço de notebook. Está mais caro, está mais barato que o final de semana de Caio Mancha, quando a mulher dele vem do sul do país. Exatamente. Olha aí. Inclusive, já já vamos divulgar o Pix de Caio Mancha. Estamos fazendo o Caio Esperança aí. Olha aí esse belíssimo Corolla. No leilão, acho que vai chegar nos 60, pelo menos. E ele está com roda de liga leve. Espetacular. A cor é legal. A cor é bacana. Corolla. Corolla amanhã é um lote 205. Sensacional, Brasil. Um espetáculo. Eu sonho em ter um Corolla, viu? Eu quero ter um Corolla. Eu também. Eu sonho de consumo também. Eu sonho de consumo. É inquebrável. É um carro para todas. Dizem que Corolla é carro de Tiozão. Não é. Para todas as idades, Corolla. Isso é inveja. Exato. Estamos ao vivo aqui no YouTube. Olha aí. Está bombando, rapaziada. Vai mandando sua mensagem. Vai interagindo conosco. Pessoal, vai dando like. É o Popular Me Ajuda que eu te ajudo. Vai dando like aí. Vai deixando like. Vai se inscrevendo no canal. Estamos chegando a 20 mil seguidores no nosso YouTube. Nosso Instagram já passou de 135 mil seguidores orgânicos. Enfim, vem com a gente no YouTube. Estamos no TikTok também. TikTok também? TikTok também. Beleza. Facebook. Espetáculo. Sensacional. Chama a Toro. Chama a Toro, Djalminha. Olha que beleza. Vamos lá. Vai pintar aí na tela. Ah, Brasil. A Toro Volcano. Nossa, essa é igual do meu bom mesmo, hein? Ela é 2017, hein, meu? Ela é a Diesel. Eita, que beleza, hein? Precisa botar a vinheta aqui. Está vendendo demais, hein, meu? Está vendendo demais. E olha que legal, hein, meu? Ela tem, né, um bom valor de mercado. Diesel. Está vendendo demais. A Diesel. O pessoal está procurando bastante. É o lote 222 de amanhã. E fora que ela é estilosa. Estilosa. Ela é muito estilosa, meu, meu. Quer fazer mudança, quer viajar. É a Toro. É a Toro, espetacular. Uma das mais procuradas no ano, sem dúvida. Exato. Quem vai atrás sentado ali, meu, também tem espaço. Vai legal, vai legal. Ó, Fiat Asfer, estou direitinho nesse carro. Direitinho, direitinho. Um dos carros mais vendidos também. E ele está com lance de 11 mil. Olha aí! Aí não, aí é piada. Olha, nesse momento, no site da Sodré Santoro, a loja, a gente está anunciando agora, vai subir demais. Sim, sim. Mas nesse momento do site da Sodré Santoro, essa Toro está com lance de 11 mil e quinhentos reais. Senhoras e senhores, olha essa Toro aqui. É o programa Olho no Lote. A cor mais vendida. Opa, vou derrubar aqui o microfone e o Vitão vai reclamar. A cor mais vendida. Estava xingando um pouco. Olha aí, a cor mais... É a cor mais vendida, sem dúvidas. Espetáculo. Acontece, acontece. Ó, gostei dessa Toro. Veículo de gente, diesel, espetáculo. Toro Volcano da Tóquio Marina e Seguradora amanhã no leilão da Sodré Santoro a partir das nove e meia da manhã. Vou anunciar para vocês agora esse Compas Esporte 2018 que vai aparecer na tela para você. Programa Olho no Lote. Olho no Lote. Olho no Lote. Gostei desse logo, hein? Ficou bem legal esse verde fundo. Verde é esperança, né? Olha, espetáculo. Vai aparecer aí um Compas Esporte 2018. Ele é média monta, ou seja, no documento vem lá o sinistro recuperado, tá? É um veículo de enchente. É uma SUV para família. Tem ótima avaliação de mercado, que beleza. E é o Lote 214 do leilão de amanhã. Lote 214 do leilão. Lembrando que o leilão de amanhã tem mais de 290 lotes. Quase 300 lotes amanhã, Djalmar. Exatamente. Vai ser sensacional o leilão amanhã. Você que de repente está acompanhando, fala, e agora? Eu ainda não sou inscrito lá, não tenho cadastro. O que eu faço, meu Deus do céu? Corre, dá tempo de fazer o cadastro. Dá tempo. É rápido, é prático e muito simples. E aí você já fica habilitado para participar. Sodrascentoro.com.br. Exatamente. Exatamente. Então não perca a oportunidade. Eu me lembro do Georgipe, né? Sim. O que faz lá, né? O Mel. O Mel. Muito bom, hein, Mel? Bela peruca, hein? Bela peruca, o Faria Límer, né? Sim, é o Faria Límer. Já já vai aparecer na tela. Esse é o carro de Faria Límer, hein, Mel? Vamos para o próximo. Já já a gente passa, então. E eu recebi informações. Se não, daqui a pouco ele sobe muito. No ponto eletrônico, eu vou falar bem baixinho. Ele está com um lance de 7 mil reais. 7 mil reais. Já já a gente passa, tá? Agora, vamos a alguns lotes aí. Seguros Sura. Amanhã tem lotes aí dos seguros Sura. Grande abraço pessoal da Sura sempre conosco. Olha o que vai chegando aí, Djalminha. É uma Audi Q8 2019. Ela é blindada. Ela é blindada. Atenção. É na faixa de 500 mil reais. Meu Deus. É, de tabela. Olha que espetáculo. É o lote 268 e ela está com um lance de 99 mil reais só, Djalmar. Eu não acredito. 99 mil reais essa Q8 2019. Ela é pequena monta, hein? Tem a HB20 que custa quase isso. Exato. Olha aí. Exato. Ela é pequena monta. O Onix do Eric custa isso. Isso. Olha aí. Pequena monta essa Audi. Exato. Só 99 mil reais. Então, você corre lá no site. www.sodressantoro.com.br Para conferir todas as informações dessa Audi Q8 2019, lote 268. É o verdadeiro prêmio de sucesso. Exatamente. Sem dúvidas, hein? Sensacional. Seguro Sura vendendo. Beleza? Aplausos para a Alessandra Guedes. Eu sou fã, hein? Eu sou fã de Alessandra Guedes. Vamos para o próximo, Djalmar. Vamos para o próximo. Também da Sura, né? Também da Sura. Olha aí. O leilão, então, está recheado de oportunidades e vem ele. Esse também, sem dúvidas, é um dos mais vendidos. E Volkswagen. Estamos ao vivo aqui, ó. Volkswagen. Olho no lote. Dispensa comentários, hein? Olha aí que lindo que ele está. É igual do Ayrton, hein? Está um espetáculo. Tem detalhes ali no pneu, hein, meu? Eu gosto dessa cor. É. O pneuzinho ali está, ó. Está legal. Está show de bola. Sucesso. Então, está chegando para você aí. Virtus 2020-21. Ele é pequena monta, né? É um ótimo carro para a família, para você viajar, porque ele é confortável. Tem um espaço aí maravilhoso. É econômico. Já ouvi falar que esse carro é muito econômico. Muito econômico. E o legal. Tem esse design dele que é todo moderno. Na rua e na estrada, bate 20 quase. É o que eu ouvi falar. Aquele combustível que está ali oscilando, né? Exatamente. Esse é o momento. Esse é o momento, meu. É um sucesso. O Virtus vende super bem. Alto valor também, alto valor de revenda. Sim. E como eu falei, a Volkswagen só faz carros assim espetaculares, né? Espetacular. E está com a manutenção de quanto? Pouca manutenção. Confirma aí para mim, meu caro Luiz. 39.500. Meu Deus, um carro desse, hein, meu? 39.500. Os preços do Seguro Sura são sensacionais. Exatamente. Então pode ser que venda por esse valor, hein? Pode ser. Ou se não for por isso, vai ser um pouquinho a mais. Mas já está num ótimo valor de venda. Esse Virtus 2020 e 2021. E está lindão mesmo, hein? Pequena monta, Djalminha. Pequena monta. Lindo, lindo, lindo. Muito bem. Já estamos aí na reta final do nosso programa. Estamos ao vivo. Ao vivo no YouTube. Manda aí seu recado. Manda seu recado. Voz do Brasil, da Atena, SPTV, bate. Que beleza. Já está começando a novela das nove também. O pessoal da Globo já ligou aqui para a Alessandra Gatti. Por isso que ela desceu desesperadamente. Falou, o que está acontecendo? Está bombando o nosso YouTube. Muito obrigado. Ó, programa Olho no Lote. Programa Olho no Lote. Bora. Agora vamos falar de Yuse seguras para você. E olha que beleza. Está vendendo demais a Yuse, hein, meu? Sucesso, hein? Espetáculo, hein? Espetáculo. Grande abraço para o pessoal da Yuse. Grande abraço para o pessoal. E está chegando um carro aqui que a molecada gosta, hein, meu? Sim. O pessoal vai para o bailão. Sim, lógico. Meio que o banheiro é branco. Não é isso? Quando eu falo isso, o Guga já dá aquele sorriso maravilhoso de canto. Porque provavelmente são projetos que ele tem para o futuro. Sim. HB20, sucesso 1.0. Nossa, está bonitinho, hein? 13, 14 de pequena monta. Está bonitinho esse carro, hein? Você vê uma encostadinha de nada. Tem que fazer aqui o para-choque. É, mas é pouca coisa. Que boa. Às vezes ele foi sair para comprar um negocinho na padaria e encostou numa lixeira sem querer. Já arruma um airbag ali. Olha lá. Pequena monta, Djalmar. Pequena monta. Baixa quilometragem, econômico e, claro, de fácil manutenção. É o lote 236, né? Esse é o lote 236. Certo. E quanto que ele tem de lance? Atenção. Agora que vem... Enche a boca, Djalmar. Atenção. Essa frase é perigosa isso, André. Dependendo do contexto. Exato. Atenção, Brasil. Olha só. Está com preço de Samsung, de celular. Preço de celular. Boa. Não é? Boa. Preço de celular. Dois conto. Dois mil? Dois mil reais. Um HB20 desse? Um HB20 tem lance de dois mil reais. É óbvio que estão anunciando. Agora vai subir. Vai subir. Vai embora. Vai embora. Mas está com dois mil reais de lance de um baita carro desse. Então o leilão é oportunidade. É transparência. Sodressantoro.com.br Já corre lá e já faz o seu cadastro. Você que não tem cadastro lá no nosso site. Dois mil. Vamos para o próximo. Bora, Luiz. Vamos para o próximo. O professor já está gritando aqui no fone. Ah, vamos. Quero ir embora. Quero comer. É o Onix LTZ L1920 também. Exatamente. Daqui a pouco a gente passa um endereço. Djalmar, ontem que cercou o prefeito de Guarulhos lá. Botou o dedo na cara e tudo. É. Onix. Onix LTZ L1920. Pequena monta. É da Yuzi também. Eu também gosto de Onix. Pô, está bonito demais esses carros. Isso aí. Parabéns para a nossa produção. Greg. Parabéns. É isso. Esse é o trampo, rapaziada. É o menino da vila. Está em grande fase, o menino da vila. Olha esse Onix da Yuzi, senhoras e senhores. Ele é LTZ L1920. Pequena monta. Olha aí. Por anos. Por anos. Gostei da observação. O carro mais vendido do Brasil, Djalmar. Exatamente. Ótimo custo-benefício. Ele já está com lance de 41 mil. É o lote 239 do leilão de amanhã. Está com valor legal já, né? Esse a galera do aplicativo gosta, hein? Gosta, pô. Nossa, demais. Econômico também. Exato. Isso é bom para fazer dinheiro. Passageiro fica confortável. Bom para fazer dinheiro. Bom para fazer dinheiro. Espetacular. Manutenção também é legal desse carro. Então, senhoras e senhores, olha esse Onix da Yuzi que vai para a leilão amanhã. Temos também, Djalminha, o que que vem aí, hein? Olha lá. É o carro do Faria Lima. Do Jorge Ip. Olha aí. Sim, ele é o mais vendido do momento. Está em alta. É o Jeep Renegade. O ano dele é sensacional. 2022 foi agora, meu caro Luiz, né? Legal. Na virada. 2022. Estamos ainda em 2022. É o famoso SUV da Ford. Olha essa cor, hein? Olha que lindo, hein? Ele é invocado, hein? Ó, vai na batida do Marcelo esse Renegade. Espetacular. Ele tem uma ótima avaliação no mercado e, é claro, a modernidade da Jeep. Exato. E ele é muito procurado. Então, você vai adquirir um veículo com um ótimo preço, né? E que está aí, meu Brasilzão, vendendo demais, meu caro Luiz. Os SUVs é um dos mais baratos, né, meu? Exatamente. E tem mais impacto. Você chega pro óleo Renegade aí. Exatamente. Espetáculo, viu? Espetáculo esse Renegade. E ele... Fala o lance dele aí, Djamia. Quanto que ele está de lance? Atenção, Brasilzão. Nossa senhora. O lote 228. Ó, ele está mais barato que Corsa. Mais barato que Corsa Wind. Corsa Wind. Exato. 19 mil de lance. Acho que hoje teve o Corsa no leilão ou no final de semana. Pegou 20. Olha aí. Esse Renegade, no momento, com 19 mil reais de lance. Olha que espetáculo de carro. Mas é óbvio que vai pegar mais, né? É óbvio que aí subia esse... Vamos botar pra subir, porque não dá pra vender por 19 mil carros desses também, né, Djamã? Então, você que está aí, já corre lá. Envia o seu lance. Você vai desacreditar no próximo agora, viu? Amor de Deus. É o Moblike. Ele é 2018, esse Moblike. Ele vai aparecer na tela. Ele é vermelho paixão, como diz o nosso Valtzon. Vermelho paixão. Ele é econômico. Ótimo pra cidade também. Olha, cabe em qualquer lugar. Olha que cor é essa, hein? Que cor é essa? Parabéns, equipe, hein? Vocês estão em grande fase, hein? Começou com o pé direito, hein? Começou com... Eu falei. Eu orientei. Eu vou fazer assim. Vamos marcar uma reunião. Vamos? Olha aí. É, essa média... Ele é média monta. É o Moblike 2018. No documento vem lá, tá? É sinistro recuperado. 249 é o lote. E ele tem lance de Jaumar. Atenção. 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 Olha aí. 1.500 reais nesse momento. Eu paguei mais caro no meu celular. Isso é que foi roubado no trem, né? Exato. Tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, Jaumir. É, mas era uma marca aí que quando o bandido olhar, fala, poxa vida, acho que eu vou devolver pra ele. Enfim. Se ferrou também, né? 1.500 reais esse belíssimo carro aí da Yuzi Companhia de Seguros. Tá bonito, hein? Muito bom. Tá um espetáculo. Muito bom. Vamos, Moa Desliziga, meu. Então, senhoras e senhores, é oportunidade. É oportunidade aqui na Sodré Santoro, hein? Atenção. Estamos ao vivo no YouTube. Vai mandando sua mensagem. O chat está aberto. Vai curtindo. Vai curtindo. Vai dando seu like. Se inscreva no canal, que é super importante, hein? É super importante. Galera, fica com a gente no YouTube, porque sexta-feira... Faça com o Guilherme, olha. Sexta-feira, quem sabe? O Guilherme, o Vitor. Fique sabendo que sexta-feira tem uma situação muito legal pra galera do YouTube. Festa Junina na Sodré Santoro, hein? Isso. Valendo prêmios. Não perca, hein? Não perca na sexta-feira o YouTube da Sodré Santoro. Agora vem um lote aí. É o lote 99 da Arbo Gestão Serviços Florestais. Olha o que vai... Olha aí, hein? Olha aí. Tá chegando. Esse é o famoso força na subida. O veículo está no pátio da empresa vendedora, por isso tem que dar uma olhada no descritivo do lote pra ver onde está, como que é o processo de visitação e retirada, etc. É uma Ford F401415, caçambra grande, ótimo pra empresas, né? Pra você poder trabalhar, etc. Sim, sim. Sensacional, isso aí é guerreira. Essa Ford F4000, isso aí é guerreira. Só sobe parede, como diz o Ramirão, hein? Exatamente. E esse é um carro que você... Quem tem não quer vender, né? Sim. Então tem alta procura, o pessoal que já tem esse daí não quer vender. E quando aparece no Leilão Brasil... Meu Deus, a briga é grande, hein, meu? Estamos chegando quase às sete e meia da noite já, então vamos acelar que o Vitão já gritou aqui que ele está com fome. Atenção, hein? Atenção, então o lote 99 do Leilão de Amanhã. E temos também, Djalma, pessoal, veículos clássicos na Sodré Santoro. Nossa, você está curtindo aqui com a gente, ó. Nostalgia, Brasil! Olho no lote! Olho no lote na Sodré Santoro! Está dando mais audiência que a voz do Brasil. Está dando mais audiência que o programa do Datena, do Bate, que o SP2, né? SPTV2. Enfim, futebol, tem futebol hoje? Deve ter. Estádio 97. Estádio 97. Enfim. Atenção, estamos no youtube.com.br leilão Sodré Santoro. Vai aparecer na tela para você agora os clássicos que vão para Leilão amanhã. Atenção, Brasil. Sensacional. Já fiquei sabendo que tem Kombi, tem Passat e tem Gol. Kombi, Passat. Olha de aplausos, Jômeia. E essa está toda estilizada, hein, meu? Olha que beleza, Brasil. Olha que belíssima Kombi. Ela é 74. Fica difícil até de falar valor, né, para a veículo antiga. Veículo antigo, você não dá um valor para ele, né? Porque o que vale é a preciosidade dele, né? Exato. Olha essa Kombosa, senhoras e senhores. Não acha igual, não acha igual. Olha os detalhes dela, pintura, espetáculo. Aquela calota ali, olha aquela calota. Olha essa calota. Linda, linda. Então, essa Kombi 74 está no Leilão de Amanhã. Tem também um Passatão que vai aparecer na tela. Vai aparecer na tela já, um Passat. Ele é 80. Passatão 80, hein? É, e está com IPVAzão, hein? Olha aí. IPVAzão, legal também, show de bola. Atenção, olho no lote, Sodré Santoro. Vai pintar. Olho no lote, Sodré Santoro. Vai mandando sua mensagem, galera. Estou esperando vocês aí no chat. Eita, que cor, hein? Bonitão, hein? Olha esse Passatão legal. Vem curtindo com a gente. Retirar da Vila Medeiros, hein? Lindo, lindo. Retirar da Vila Medeiros esse Passat. Põe o último antigo aí para a gente. Para fechar, hein? O chave de ouro, chave de ouro, hein? Esse gol é lindo, hein? Golzinho 88, hein? Golzinho 88, legal também. Isso aí é para presentear também. É show de bola. Show de bola. Olha aqui quem vai matar quando passar na rua. O pessoal já quer tirar foto. Também está no Pátio Vila Medeiros, hein? Vermelhinho, legal. E se vendeu demais, hein? Vendeu demais. Nossa, demais. É muito legal. Está na moda. Ter carro antigo hoje em dia está na moda. Então, olha o que você vai curtir amanhã no Leilão da Sodré. São algumas oportunidades só que a gente trouxe para vocês. Você entrando no nosso site, você vai curtir muito mais, tá? Djalminha, gostaria de agradecer a nossa audiência aí no YouTube. Maravilhosa. .com.br leilão Sodré Santoro. Muito obrigado, Djalma. Lembrando, rapaziada, esse programa Olho no Lote, ele vai ser diário aqui na Sodré Santoro. De segunda a sábado, às 19 horas. Curta com a gente. Vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho, porque quando o programa entrar no ar, você já recebe aí uma notificação, Djalminha. Exatamente. Gostou? Eu costumo dizer, a Sodré Santoro é o lugar certo do melhor negócio, meu caro Luiz. 44 anos apaixonados aí pela batida do martelo. É isso aí, Brasil. Agradecer a equipe do Leilão, a equipe aqui, a nossa produção, a equipe do marketing, tá? Espetacular. Senhoras e senhores, muito obrigado. Amanhã, às 19 horas, estaremos de volta, Djalma. É isso aí. Olho no Lote, é aqui na Sodré Santoro, hein? 44 anos apaixonados pela batida do martelo. Boa noite, galera. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.